Os principais medicamentos utilizados para tratamento da artrite reumatoide incluem 1- Anti-inflamatórios não esteroidais, a INES, aliviam a dor e a inflamação. 2- Corticosteroides, reduzem a inflamação e aliviam os sintomas. 3- Modificadores da doença reumática, reduzem a progressão da artrite reumatoide e ajudam a preservar a função articular. 4- Agentes biológicos, reduzem a inflamação e a progressão da doença, e são usados em casos mais graves ou quando outros tratamentos falharam. É importante lembrar que a escolha do tratamento deve ser individualizada para cada paciente feita em conjunto com o médico. Além disso, a combinação de diferentes medicamentos pode ser necessária para controlar a doença da melhor maneira possível. Se você gostou dessas informações, deixe seu like e comente a respeito do seu caso. Não se esqueça de se inscrever se não é inscrito ou inscrita no canal. Compartilhe o vídeo e segue nossas outras redes sociais que está abaixo na descrição do vídeo. Um grande abraço e fiquem todos com Deus!